Eu sei que são três da manhã Uma mala do copo do Ballantyne Baco de trá, contra a bar Ela me ligando, eu tô ficando chato SP, capital das matas Sex, putz e drogas Tão sempre na sua porta Que é o funk, vamos Acabou a amizade, hein Ae 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 rule Ae É assim ó É assim ó É no funk ou no rap Eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Né É no funk ou no rap No beat tem que caixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar maximo A resposta de comer sabor, cê jogou aqui no peito Mas cê vai entender né meu mano, sou insano e agora demonstra o conceito Cê vai perder, você já chora, nós vai ganhar aqui, nós comemora Hoje é o dia que tudo se inverte, a prata da casa e o ouro de fora Entenda que eu tô dedicado e tô preparado Independente se é planta ou quer pé e bril, sempre tem um encaixado Entenda que eu me sinto esperto, me certo e vou ser precipitado Quando cê veio na leste, achou que ia ganhar, mas você tá errado Que não vai ser sua chance, sou uma avalanche, só vou dar punch Felizmente cê tenta pra mim, cê perdoa nos 50 segundos nesse instante Mata! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Não grita na minha cara que eu não sou os cara que cê tá acostumado Eu já vi que você tá nervoso, tá apavorado, por isso vai ser amassado Não adianta negar primeiro o passo do fracasso, sempre a negação Por isso, mano, que cê vai perder no quesito da improvisação Eu sou a prata da casa, cê acha que essa rima foi tabulosa? Eu sou filho do dono do ouro da prata, meu truta, alma valiosa Sempre a negação, sem rima de verdade, mano, os karaté vai jogando confete Porque você só fica gritando na cara, mandando flow, mas a rima mesmo você não investe Meu parça, para de ser um cuzão Manda conteúdo nas rimas, para de mandar flow, já basta os confetes de decoração Paralho, quem gostou do acima de THM, paralho, quem gostou do acima de basque Eu acho que deu basque É que eu quero que se foda A polícia militar vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar A polícia militar vou logo mandar se foder, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Cê sabe, THM que contra o basque bater de frente é bem difícil, não vai ter quem te ajuda Foda se a polícia militar e também tipo de MC ruim, liga o modo foda-se igual coruja Ou, o J. Cole nesse beat cê tá escutando, não sei se a referência agora cê tá pegando Porque a rima que você manda é referência superficial, no mar cê não tá se apontando No mar de conteúdo, de rima boa, é realmente mano Se você vai perder pro Jorge, que é o nome do basque Porque até se deu coruja na frente do Itaquerão, onde a coruja dorme Entendeu meu truta? É desse jeito, por isso você perde no improviso Na frente do Itaquerão, onde a coruja dorme Tô tipo o Roger Guedes no momento decisivo Não, não, cê não Faz o cristal, comigo cê quer treta Na verdade você não faz o gol, não faz o flow E hoje não é só meu chute que vai parar dentro da gaveta Então, cê falou sobre o meu flow Quando eu rimo, perante o instrumental Cê vai perder e vai tomar um pau O bingo tá criticando porque não consegue fazer igual Você sabe o que é? Hoje você vai parar porque você é MC comum Agora você fuja, você é coruja Eu trouxe poesia usando meu MC1 Vamos entender como é que é Você não canabonha e você não é cristaleno Tá reclamando do meu grito? Se você grita também, contraditório, você foi primeiro Terceiro! 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 Tiago, aí me começa! Aê! Namoraço, que ti é muito bom Vão pravesse, dom horas, dom horas, dom horas Nah, moral, último round! Vem geral, tio Vem geral, vem geral, vem geral a Leste, maior Vem geral Cisa, vem geral Venha, 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 venha Dona Leste Matou no Dona direito, matou onde o cabelo da praga Onde quinta zona? E SECU와 na Leste! V Oscar! 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 Atéiro, olha lá No... Yeah! Geral, rimas em 3, 2, 1, RIMA! Você falou que você chuta onde a coruja vai dormir Mas você não discute comigo porque você não é MC Seu talento não é gênero, você tem a rima burra Na verdade a coruja não dorme na corda pra ver o basque tomando a surra Calma quem pato verso você tá emocionado Não era o basque o melhor da leste, o MC debochado Mas conta meu mano, infelizmente você não é verdadeiro Igual o KPM, você foi debochado e o feitiço virou quanto feiticeiro Nada virou até quanto feiticeiro, mano Eu não tô gritando na sua cara, eu tô posturado, meu parceiro Eu não sou o basque, o melhor da leste, nunca dá pala Mano, eu nunca falei isso, na verdade é meus adversários que falam Você falou várias botas, falou várias fitas Só que mano, você sabe, você conta mentira, todo mundo desacredita Não é só meu chute que vai parar lá na gaveta Realmente o seu corpo morto também, até separei a etiqueta Preparou a etiqueta, mas você não cara capaz Eu venho do Ghetto e eu escuto muita música, inclusive o Racionais Eu falei que você era o melhor, como elogio Mas quando você elogia um cara, prepotente, o ego te subiu antes de mais O ego nunca subiu, eu sempre sobre o meu lugar O meu pé, eles tão no chão, por isso que eu vou voar Mano, sem maldade, por isso que hoje você pede pro Jorge Eu não sou o melhor, estudei os melhores, pra mim cê é melhor que os melhores Mas você não faz o improvisado, isso não os melhores E mesmo assim você continuou sendo frustrado Cê vai entender que eu venho na leste e deixo meu legado Eu sou igual o Tassi, eu não sou o melhor, mas os melhores sempre andaram do lado Sabe por que cê não é o melhor? Porque você falou que é igual a outro mano Eu citei o coruja como uma referência, não na minha rima, eu rimando Cê entendeu? Os argumentos de verdade cê não tá argumentando Você tá se contradizendo, porque na final tá se apavorando Que medo do cara que só fala que é o Jorge Vai perder pra mim, meu mano, cê sabe que cê se fode Eu citei o coruja, mas não fui falando uma referência lá do camarada Quando eu mando é merda, quando cê é mod, isso pode quebrar Mano, eu falei que eu sou Jorge só na construção Não foi na ponte da rima, mano, eu acho que na sua rima que falta a visão Não sabe a diferença da construção Por isso da chave agora cê sai Cê não sabe fazer uma construção E hoje tudo a sua casa cai Minha construção sai Cê vai perder pra mim, porque é que me calme Cê não tá na frente da que não Eu sou o dentro da Ralf Como que cê falou que minha construção tá caindo Tô diluindo Eu tô com uns pés no chão, mas eu tô com a mente fluindo Realmente cê tá fluindo Com uns pés no chão Ele detona o Ralf, porque o Ralf é volante E a rima dele é sem direção Cê quer bota a mano, cê maldade, não passa a visão Mas tá suave, máximo respeito Eu bati em você, mas é meu irmão Barulho da Ralf Barulho da Ralf Aplausos Pesados, pés Vamos que jogue Aê, aê Não passa pra cá Guarda o voto na mente, certo? Guarda o voto na mente Guarda o voto na mente Valeu, guardou Primeiro eu queria agradecer a presença de geral Hoje o bagulho tava chovendo pra porra Na moral, a gente teve um público da hora Que mandou energia até o final Eu agradeço todo mundo que veio aí Queria pedir desculpa pros MC Se em algum momento os confetes atrapalhou A gente tentou fazer um bagulho diferente, tá ligado, mano? Daquela formato que a gente sempre faz Edição de carnaval pra trazer a vibe O bagulho é esse, vamos decidir, certo? Barulho, quem gostou das imagens de THM? Barulho, quem gostou das imagens de basquets? Minha lei, que o nosso paciente está